Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor Pelas moças bonitas, eu vou torcer, 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 com, claro, o curador do Bobio Brazucca, também Henrique Morales, Fabio Câmara, Chip Matthews e Adem Tobek, eu e eu. Nós vamos tocar algumas das melhores músicas Jorge Benz do Jorge, e espero ver vocês aí. Vamos celebrar, é meio que o fim do ano, a vida é boa, e nós temos o luxo de se juntar e ter um bom tempo, então, vocês podem vir aqui? Pois a vida continua, eu não vou ficar sozinho no meio da rua, no meio da rua, esperando que alguém me dê a mão, me dê a mão, a mão. Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena, que pena, que pena. É isso aí, valeu. Posto do Social Club Tomorrow Night, Jorge Benz, Filho Maravilha!